Olá gente, tudo bem? Eu estou fazendo um vídeo aqui, aqui no meu canal, para poder fazer uma espécie de denúncia, vamos dizer assim, e que já apareceram em jornais da mídia, das mídias televisivas aí, e essas reportagens vão vir na sequência desse vídeo. E parece que desde setembro, outubro, nós estamos hoje, dia 12 de janeiro de 2022, e uma reportagem do dia 8, no Jornal Nacional, e no mês passado, e há alguns dias também em outras redes de TV, dão conta da falta de medicamentos no SUS, medicamentos de pessoas que não podem ficar sem ele. Inclusive, um dos medicamentos que eu conheço particularmente, que é o mesilato de mantinib, que é citado numa das reportagens, ele é um medicamento que tem flutuação de preços, que foi quebrada a patente, e você acha 900, 1.200, 1.900, 2.60, 2.690, 3.000, 4.000, e o preço mesmo desse medicamento importado é na faixa de 19.000. Quando fabricado no Brasil, com todos os insumos trazidos para cá, em geral ele gira em torno de 12 a 15 mil reais. E algumas empresas estão conseguindo veiculá-lo através de laboratórios, depois da quebra da patente, que o produzem a valores menores para o Ministério da Saúde, e os insumos comprados para esses laboratórios são do Ministério da Saúde, tudo isso é administrado pelo Ministério da Saúde, e esses medicamentos, como eles são muito caros, eles vêm até nós. É claro que um valor de 1.200, 1.500, 1.600, 3.000, 4.000, para uma pessoa que tem um ganho médio brasileiro, não tem capacidade de compra. E ainda que você consiga, em um determinado momento, comprá-lo por 1.200 ou 900, ele também foge do orçamento da maioria das pessoas que necessitam desse medicamento. ainda que você ganhe muito bem, você nem sempre vai conseguir o mesmo preço. Eu falo isso pesquisando na internet. O site da Abrale, é um site oficial, que a gente visita quando quer saber alguma coisa, ela está dizendo, ela fez uma reportagem aqui, a partir do dia 10 de janeiro desse ano, 2022, e pacientes que dependem de medicamentos do Ministério da Saúde estão recorrendo a doações. Então, olha bem, não são apenas pacientes de medicamentos de alto custo, e alguns feitos em laboratórios nacionais, e outros que são importados. São a maioria dos medicamentos que as pessoas precisam de controle. No caso, por exemplo, desse que eu citei da leucemia, a interrupção do medicamento, ela pode fazer com que a produção das células se estabeleça, e o estágio da doença volte ao que era antes, e dali para frente é imprevisível, porque é que, eu estou citando o caso do adomesilato, existem N medicamentos ali, inclusive medicamentos para esquizofrenia, medicamentos para coração, muitos de alto custo, outros de custo absolutamente proibitivo. E quando você faz a questão da interação, de uma pessoa mandar para outra, a pessoa que tem alguma sobra por algum motivo, ela mais tarde vai se tornar deficitária também, se ela não tiver reposição do medicamento. Então, parece que nós não estamos passando por um problema de defasagem. O Ministério não tem respondido aos locais, aos hospitais que questionam sobre o porquê da falta dessas medicamentos, ele não tem respondido e-mails, e essas denúncias têm aparecido. Eu vou ler rapidamente a reportagem aqui, nesse site que eu estou lendo aqui, ele pega o vídeo do Jornal Nacional, e eu achei num outro site aí do mês passado, o do R7. Vamos lá. A falta de remédio atinge pacientes de várias doenças crônicas, e eles estão se unindo em grupos virtuais de ajuda mútua, oferecendo medicamentos que sobram para quem está sem nenhum. Isso é muito bonito, mas isso dura um pequeno período de tempo. Pacientes com doenças crônicas precisam de tratamento contínuo, estão recorrendo a doações para conseguir os remédios de alto custo, que deveriam ser fornecidos pelo Ministério da Saúde. Essa burocracia do que tem que ser fornecido, eu uma vez fiz um contato com um laboratório de produção do remédio, e ele disse que ele não pode vender particular, tem que passar pelo Ministério. Quer dizer, existe toda uma administração desse tipo de coisa, nós não temos como pessoas físicas jeito de interferir sobre isso aí. E naturalmente, se você for comprar com medicamento, você teria que ser pessoa jurídica, e o paciente para comprar desse terceiro, que seria o revendedor, que seria uma farmácia, ou um grupo de farmácias, ou alguma coisa assim, você teria que ter uma receita médica. Até aí tudo bem. O problema é você conseguir continuidade de preço, disponibilidade do medicamento sempre, e você não ter acesso ao laboratório. O que é pior, você não ter acesso ao Ministério que administra isso. Por que está faltando? Essa resposta nós ainda não temos. Por que estão faltando vários medicamentos? Nós não temos essa resposta. Aí a moça fala aqui que os comprimidos estão sendo, acabando e dando angústia na psicóloga Cláudia Maria Cristo. Há dois meses a clozapina, que o irmão dela precisa para controlar o transtorno mental grave, a esquizofrenia, está em falta na rede pública de São Paulo. Não tenho ideia do preço disso aí, mas parece que é muito caro. Ele toma seis comprimidos por dia, dois de manhã e quatro à noite. Se fizermos uma conta para comprar essa medicação, ela teria que desembolsar uma média de dois mil reais por mês. Considerando que ela não consegue fazer uma média de preço, e o preço vai subindo. Uma associação de famílias de pacientes com esquizofrenia identificou que a clozapina está em falta em nove estados. O mesilato de matinibus está em falta em onze, em um momento. Outros estão em falta há bastante tempo, em mais de onze estados. Sem resposta alguma, a falta de remédios, de respostas, atinge também pacientes com outras doenças. A Associação Brasileira de Linfoma Leucemia Abrale, que é essa, onde eu estou lendo a reportagem, dá o exemplo do mantinib, que foi o primeiro que eu falei aqui, é o mesilato de mantinib, para tratamento de leucemia, que está em falta em onze estados, estados e no Distrito Federal, e no mês passado e no retrasado, desde setembro parece que tem na média de onze a dez, alguns estados tem estado. E os locais que o paciente pega, às vezes estavam trabalhando com as suas sobras, mas não estavam tendo reposição, porque eles sempre mantêm um estoque com medo de acontecer alguma coisa. E com medo de haver um atraso, para que o paciente não deixe receber a medicação, por exemplo, uma semana, duas semanas, um mês faz uma diferença muito grande, principalmente para quem está no início do tratamento, às vezes até no meio dele. Para manter o tratamento, mesmo com os remédios em falta na rede pública, muitos pacientes têm buscado socorro pelo celular. Pessoas que tomam as mesmas medicações, formaram grupos de ajuda mútua, aqueles que têm medicamento sobrando, ou para quem está sem. Já me referi a isso, isso é uma solução temporária, e que às vezes é de quinze dias. No mês passado, a paciente Jéssica Abreu não encontrou o remédio para tratamento de glicemia mielodicrônica. O medicamento chega a custar R$ 1.800. Esse preço, ele é um dos preços que eu achei aqui na internet. Eu cheguei a achar R$ 4.000. Cheguei a achar metade desse preço, R$ 900. Aí eu te pergunto, eu posso confiar nesse medicamento? Eu tenho que ler lá o laboratório. Eu conheço pelo menos dois laboratórios, EMS e Cristálida. Existem outros, né? E será que eu estou comprando, estaria comprando, alguém estaria comprando, por aquele preço mais baixo, R$ 900, R$ 1.800? Porque outros trazem R$ 2.600, R$ 3.600, R$ 4.900, até chegar a R$ 12.000, R$ 14.000. Qual é o preço desse remédio? Quando que você vai encontrá-lo sempre num preço em que você pode fazer uma vaquinha de família e comprar, por exemplo, R$ 900? Comprar, por exemplo, R$ 1.800? Quando você vai conseguir manter? Se você não pode. Então, esse medicamento, obrigatoriamente, ele tem que vir do Ministério da Saúde. A gente precisa que o Ministério da Saúde nos diga alguma coisa. Estou falando de novo, nós estamos em janeiro de 2022. O Ministério não tem respondido àqueles que estão perguntando. Isso causa uma agrura. Quem tem o problema de insulina? Quem tem o problema de coração? Quem tem o problema de câncer? Quem tem o problema de leucemia? Linfoma? Mas principalmente esse que tem problemas de doenças degenerativas ou desfuncionais, em que o órgão não funciona adequadamente e que a pessoa sem a medicação pode entrar num ritmo de morte ou de adoecimento ou de piora muito grande ou de que a doença se reinstale e desenvolva a partir de um processo mais acelerado. Essas pessoas precisam de socorro. Não dá para receber um não. Então, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que está sem estoques de 21 remédios. Então, 21 remédios de alto custo que seriam entregues no Ministério pelo Ministério da Saúde de que faltam medicamentos, por exemplo, desses 21 remédios de São Paulo. Faltam para doenças psiquiátricas, câncer, diabetes, artrite, hematóide, epilepsia, doença de Crohn, Parkinson e até Alzheimer. Então, nós precisamos da resposta do Ministério da Saúde. Eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo e passar para frente. Nem é tanto por causa do canal, não. É porque realmente essa informação é importante. Passa para frente, muitas vezes. Passa para muitos amigos. Pega a sua lista lá de WhatsApp. Passa lá. Por quê? Porque a coisa está começando a se tornar urgente. Precisa de um esforço nacional. São 11 estados. Em alguns lugares, são 21. Em alguns lugares, são 30 medicamentos. Existem várias reportagens. Eu não vou pegar todas aqui porque ficaria pesado. Eu estou repisando e refalando coisas que eu já disse aqui minutos atrás. Então, o importante é. Estão faltando medicamentos. Já desde setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro agora aumentou muito. São muitos estados. E muitas pessoas que já estão há mais de mês sem esses medicamentos. Que são medicamentos que podem, não agindo no momento certo, reinstalar uma doença ou permitir que ela prossiga num estágio acelerado que pode vir a ser morte para esse paciente. E outros também, no caso da diabetes, etc. Ok? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. E pacientes com doenças crônicas que precisam de tratamento contínuo estão recorrendo a doações para conseguir os remédios de alto custo que deveriam ser fornecidos pelo Ministério da Saúde. Os comprimidos estão acabando e a angústia da Cláudia só aumenta. Há dois meses, a clozapina, que o irmão dela usa para controlar um transtorno mental grave, a esquizofrenia, está em falta na rede pública em São Paulo. A Associação de Famílias de Pacientes com Esquizofrenia identificou que a clozapina está em falta em nove estados. Sem resposta alguma. A falta de remédios e de respostas atinge também pacientes com outras doenças. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia dá o exemplo do Imatinib para tratamento de leucemia. Ele está em falta em 11 estados e no Distrito Federal. Tanto os ofícios que a gente manda para a Secretaria de Saúde, Ministério Público, Ministério da Saúde, a gente não tem um esclarecimento do que está acontecendo. Está na Constituição, né? É um direito, um dever do Estado, né? Ter o paciente ter acesso ao seu tratamento. Agora você vai ver uma denúncia que chegou através do nosso WhatsApp. Pacientes que reclamam da falta de medicamentos de alto custo no SUS. Nós já demos isso aqui. Em alguns casos, uma caixa de remédios que dura apenas um mês e que custa mais de mil reais. Você lembrou bem. Foi depois de uma reportagem que mostramos em setembro aqui no Fala Brasil e o problema foi temporariamente resolvido. Mas agora voltou a acontecer. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia afirma que alguns medicamentos utilizados para o tratamento da leucemia mieloide crônica estão em falta desde o início de novembro. Aqui nesse posto de distribuição de medicamentos de alto custo em São Paulo não faltam pacientes reclamando que chegam aqui para pegar alguns remédios muito caros mas tem que voltar para casa de mãos vazias. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para falar sobre essa falta dos medicamentos mas não tivemos retorno.